O depoimento de César Vieira, que é, eu queria que o senhor se identificasse em relação aos fatos, mas consta justamente como irmão, deixa eu só achar minhas pastas aqui, de Maria Terezinha Barros Vieira, que foi justamente a moça, a época que, com 16 anos, foi gravemente ferida naquele fatídico dia. Eu queria, o senhor esteve presente no depoimento, o senhor ouviu o depoimento do doutor Jacó Lopes de Castro Máximo, nós demos a ele a oportunidade de prestar o depoimento, à luz até do que foi informado por ele, e eu queria, então, que o senhor fizesse o seu depoimento. Muito obrigado por essa oportunidade que eu recebo da comissão. Eu tive, inclusive, o desejo de pedir uma parte e expressar uma opinião diferente do que foi apresentado aqui pelo Jacob, mas, com a chance que vocês estão me dando, eu gostaria de explicar. Eu era estudante da medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, era da equipe do show Medicina, eu estava lá no Instituto de Educação, naquele espetáculo, e sou irmão da Terezinha, sou irmão da, fui colega do Cláudio, que estava sentado junto dela, e era namorado da Heloísa, que hoje é minha esposa, que também estava sentado junto a ela no show Medicina, assim como era, sou irmão do Paulo César, um colega de vocês, advogado, que estava também no show com algumas primas e alguns amigos, e tinha uma tia e a mãe da minha namorada que estavam lá. Então, tinha uma equipe grande da família que esteve lá e que viu e participou e presenciou todas essas coisas. No show Medicina, nós tínhamos uma peça bastante polêmica, bem crítica, política, e que um dos personagens referidos nessa peça era o Carlos Lacerda, que a gente chamava na peça como o Corvo, que era o apelido dele. Então, o que aconteceu? No final do primeiro ato do show Medicina, o Corvo faz um gesto assim e fala assim, ainda vou ver aquela alvorada, se referindo ao Palácio da Alvorada. E aí a luz apagava. Então, por uma coincidência trágica, quando a luz apagou, a gente escutou uma gritaria no salão. E eu saí dos bastidores e vim para o saguão para ver o que estava acontecendo. E quando cheguei no saguão do Instituto de Educação, eu vi o Paulo, meu irmão, saindo com a Terezinha de um banheiro, onde ele foi molhar o rosto dela, porque ela tinha recebido, caído uma ampola de um ácido bromídrico no rosto dela e ela estava toda ardida e gritando de dor. E aí, uma cena que eu me recordo, os meus irmãos se recordam, é que nesse momento estava descendo a escada do segundo andar para o saguão o Jacó. E o Jacó era a única pessoa que estava descendo do segundo andar e o Jacó falou, foi você, Terezinha, como manifestando uma surpresa pelo fato dela ter sido atingida. Bom, aí a gente, naquela coisa para resolver a situação como é que era, mandamos, e o meu irmão foi levar a Terezinha para o pronto-socorro, na rua do Zotone, o Amélia Lins. O Jacó não errou. Não, não. O Jacó foi no mesmo carro, junto, porque o Jacó conhecia. A gente se conhecia desde o tempo da política secundarista, apesar de depois a gente ter ficado em lados opostos. Mas, então, ele foi junto e esteve lá acompanhando o cuidado inicial no ambulatório do pronto-socorro. E depois, segundo o meu irmão me informou, ele se queixou de uma dor na perna e tal e saiu e deixou o hospital. Mas, de qualquer maneira, os meus irmãos, refazendo a história e relembrando a história, eles fizeram, eles viram que eles tinham tentado primeiro sentar no andar de cima, mas depois souberam que tinha cadeiras vagas no primeiro andar, então eles desceram. Mas, enquanto eles estavam lá em cima, eles viram, não só o Jacó, como alguns outros colegas e conhecidos nossos que pertenciam a grupos de direita, que estavam lá em cima. E aquilo até chamou a atenção deles, porque o show Medicina era um show muito político, muito politizado. Então, o que estava fazendo aquele pessoal lá? Bom, a gente, ela foi internada no hospital, no pronto-socorro, depois foi passada para um outro hospital aqui, o Felício Roxo, e ela passou muito tempo com uma queimadura no rosto e afetou, que afetou os olhos. Ela tem até hoje uma lesão nos olhos, que dá trabalho, que exige cuidados especiais, e ela tem sempre um cuidado de oftalmologista para esse assunto. E o show continuou, a gente deu o espetáculo até o final, mas com aquele trauma do que tinha acontecido naquela questão. Então, esse é que eu... Ah, sim, o que eu queria dizer também. O Betinho possui isso, mas os meus irmãos fizeram um dossiê muito detalhado, com informações, com coisas que estão disponíveis. Mas o que... Como é que vocês chegaram à conclusão de que foi ele que atirou? Não, não. A conclusão foi isso. O que chamou a nossa atenção foi o fato de uma pessoa estar descendo, houve um acidente no primeiro andar, no escuro. Uma pessoa desce do segundo andar e fala, foi você, Terezinha. Então, essa é a coisa que nos chamou a atenção. Entende? Eu não vi se ele julgou, se alguém do grupo dele julgou, o que foi. Mas o que surpreendeu a gente foi o fato dele ter visto, dele ter dito essa coisa. Entende? Parecendo como se soubesse que alguma coisa tinha ocorrido ou ia ocorrer. Então, essa que foi a questão. Em relação a esse fato, houve, na sequência, uma investigação, um inquérito? Como é que foi o tratamento disso na Polícia Civil? Bom, esse caso deu um impacto emocional muito grande na minha família, inclusive porque nós tínhamos cinco tios militares de altas patentes do Exército e da Marinha lá no Rio de Janeiro, e eles vieram para cá para visitar a minha mãe, que estava afetada, o meu pai, que tinha sido um infarte e essa coisa toda. E um deles, que era também desembargador lá no Rio de Janeiro, ele estranhou que não estava vendo um inquérito devido a uma coisa assim. Bom, por alguma razão, quando a Terezinha estava ainda no Felício Roxo, ela foi interrogada, visitada e interrogada lá no quarto, por um dos delegados da Viazão, delegado do DOPS, aqui do Departamento de Ordem Política e Social, aqui de Belo Horizonte. Então, mas demorou, demorou. Nós tínhamos, inclusive, um primo da minha mãe, que era também delegado do DOPS, e a gente falou com ele, numa conversa familiar, vem cá, isso aqui não se toma nenhuma providência, não se toma... E ele como que desconversou o assunto. Então, nunca houve um inquérito desse caso? Que eu saiba não, entende? Que eu saiba não, o Betinho viu o dossiê aí. Teve inquérito, sim. Inclusive, foram ouvidos várias pessoas, foram ouvidos várias pessoas, mas, geralmente, foram ouvidos pessoas, por exemplo, esse corvo foi envolvido, pessoas, uma delas, um estudante, houve uma tentativa de sequestro, por isso que consta aí, porque na hora do sequestro, o estudante reagiu, e uma das pessoas que estavam tentando sequestrar, a arma caiu, porque houve reação, que é esse Revolve 22 Rossi, que tem o número dele, mas a polícia, o DOPS, só praticamente ouviu pessoas ligadas ao show ou pessoas ditas da esquerda. O relatório chegou, o relatório do inquérito chegou a alguma conclusão? Não. No sentido do indiciamento de alguém ou da... Nada, absolutamente nada. E quando foi encaminhado ao Ministério Público, não teve seguimento também? Não, nem foi encaminhado ao Ministério Público. A questão é a seguinte, inclusive eu queria deixar bem claro, é a seguinte, que a família vem perseguindo essa verdade até hoje. Em janeiro de 2011, eles contrataram uma equipe técnica, inclusive com a jornalista, a Bia Nazaré, e ela montou um dossiê. Quando o Jacob fala que não sabe como o nome dele apareceu, só 15 jornais foram pesquisados. Inclusive, eu pesquisei na Biblioteca Pública e, em vários momentos, nas notícias dos jornais, o único nome suspeito, além dos estudantes, o Jacob aparece várias vezes. Várias vezes o nome do Jacob aparece. Só para ver os jornais rapidamente, que foram pesquisados e que eu pesquisei, Correio Brasiliense, Correio da Manhã, Correio da Tarde, Diário Carioca, Diário da Tarde, Diário do Comércio, Diário de Minas, o Estado de São Paulo, o Estado de Minas, Folha de São Paulo, Jornal de Minas, Minas Gerais, o Globo, Tribuna da Imprensa e Última Hora. Então, aqui, inclusive, tem um vasto dossiê. Eu gostaria que você passasse esse dossiê, então, para que ele se integrasse formalmente ao arquivo da Comissão Nacional da Verdade. Inclusive, tem dois disquetes, dois disquetes e documentos, vários jornais, várias publicações nesse sentido. Então, para concluir, César, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, então, sobre o episódio. E gostaria, então, de receber da família esse dossiê, que nós vamos integrar o arquivo da Comissão Nacional da Verdade. Inclusive, uma coisa que eu tentei esclarecer com o Betinho aqui, é que eu não tenho esse dossiê. Mas os meus irmãos passaram para o Betinho, e eles me disseram que passaram também para um professor da PUC de Minas Gerais, da Escola de Direito, o Mário Lúcio Quintão, que tem uma relação com vocês, com a comissão lá em Brasília, ou algum relacionamento. É, mas nós podemos recebê-lo oficialmente. Nós podemos, porque essa coisa pode ser enviada, pode ser colocada. E outra coisa, com base naquilo que você sugeriu ao depoente, perguntou ao depoente anterior, se vocês quiserem, nós podemos visitar o Instituto de Educação com a comissão e fazer... Não, seria muito importante, eu acho que a comissão, na verdade, aqui de Minas Gerais, pode fazer levantar isso aí, fazer esse cruquinho... Fazer uma reconstituição lá. E mandar para nós. Quanto mais, mesmo que na comissão nacional... Ah, sim, outra coisa. E a minha irmã, ela está super interessada nesse assunto, super interessada em participar. Então, ela pode prestar um depoimento, nós temos tomado o depoimento, mesmo a comissão da verdade de Minas Gerais pode fazer, por via de teleconferência, ou mesmo Skype, isso fica registrado. Isso é um documento, está certo? Da mesma maneira que o seu depoimento está sendo gravado aqui, este documento seria um depoimento. Ela tem um telefone, ela mora no exterior, atualmente, mas ela tem um telefone que pode ser... Mas eu pediria, então, que a comissão da verdade de Minas Gerais operacionalizasse isso e nós receberemos esse documento. Eu agradeço, então, César.